Agora vamos fazer a oração inicial. Fique bem assentado, relaxado, se acomodando bem, chamando junto de si o seu espírito protetor, o seu mentor, sentindo as vibrações no mais alto, desse lugar que nos recebe, nos ampara, pedindo a Deus a iluminação, a fé e a vontade de ajudarmos aqueles que estão à nossa volta, através de vibrações, pensamentos e orações. Nesta noite pedimos a iluminação do mais alto, possamos trocarmos energias, ideias, pensamentos, e aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina que nos recebe e nos orienta. Ampara o Senhor nesta noite e ajuda-nos a nos esclarecermos e nos amarmos. Obrigado que assim seja. Depois no final nós vamos ter as orientações e o nosso diretor de comunicações me lembram que hoje é o lançamento do livro, do filme dos mensageiros do Brasil. Então eu vou continuar a questão de conceitos e lições que eu falei da última vez. e hoje, como eu comentei com vocês, eu dividi o estudo em três partes. A primeira parte era falando sobre os mensageiros em si, né? E na primeira parte do livro ele vai falar sobre os médios que falharam. Nessa segunda parte eu vou falar sobre instituições de apoio e resgate. No caminho para a crosta, André Luiz vai até uma instituição especial, especializada em resgate de pessoas, e ele vai contar um pouco sobre essa experiência. A última parte do livro eu vou tentar cobrir um pouco sobre trabalhos magnéticos na crosta. Então, o objetivo mesmo, o final do desenvolvimento que ele coloca. Diferentemente das últimas vezes, eu vou colocar mais os conceitos agora. Então, eu vou passar muito rapidamente sobre a história do livro. O importante para a gente é entender. André Luiz, no meio da história, traz muito conceito. Não dá para a gente colocar tudo aqui. Vou tentar rapidamente falar algumas coisas para vocês, para que vocês possam, quando vocês forem ler o livro, se interessarem pelo filme, possam compreender um pouco sobre o que ele fala. É obviamente que também isso é uma questão individual. Cada um vai ter uma compreensão e cada um vai ter um entendimento do que foi colocado. Isso, conforme você vai lendo o livro, vai amadurecendo um pouco mais. Vai apelar a décima vez, como se estiver lendo. Você vai vir aqui e vai dar palestra. Não, estou tão lendo a décima vez. Mas, vai ajudar a gente também a entender mais. Porque cada pessoa que você fala, tem uma perspectiva diferente, uma abordagem diferente, um entendimento diferente. Isso é individual. A primeira parte que eu quero falar para você é sobre oração. Ele coloca nesse segmento algumas questões sobre oração. E ele começa dizendo, Normalmente, a gente vai lá e fala assim, Meu Deus, me dá um aumento de salário. Meu Deus, me resolve esse problema que eu estou enfrentando. Ao invés de a gente pedir ajuda para enfrentar aquilo e aprender, a gente vai sempre suplicar, como se fosse uma criança. Pai, resolve isso aqui para mim. Mãe, me ajuda aqui que eu estou chorando. No mundo espiritual, a oração é um compromisso com Deus. Ou seja, é uma maneira de você conectar e receber toda a informação que você precisa para você seguir forte, para você se fortalecer no seu dia a dia. Ele fala sobre compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores designos. Então, na verdade, quando você ora, o nosso objetivo deveria ser O que eu estou fazendo de errado? Qual a lição que eu tenho que aprender? Como que eu posso receber reforço na minha vontade, na minha força, para que eu possa seguir por esse caminho? Os caminhos já estão delimitados. A gente vai precisar passar por eles. Não é igual aquele filme do Adam Slender, que eu pego contra a irmã e estou passando para frente. A gente queria que acontecesse isso. A gente queria que as dificuldades fossem rápidas e quando a gente estava com a família, sentindo o prazer, a gente queria que isso fosse muito devagar. Mas a vida tem a sua velocidade. E é justamente o que acontece ao contrário. Quem ora, em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com as esferas mais altas. Então, quando você ora, o importante é isso. O que você está recebendo? Como você está se conectando? Ajuda que você pede. E ele coloca uma coisa muito importante. Tudo que a gente pede é atendido. Nem sempre a gente quer. Então, a gente espera lá que... Ah, meu Deus, me dá um aumento salarial, me dá um carro, me dá alguma coisa que eu almejo agora. De repente vem para você. E você não sabe o que fazer. E você se prejudica. E você entra por caminhos que não eram adequados. Então, alguém que deseja muito. Eu quero crescer na empresa. Eu quero ser vice-presidente. E aí você vai conversar no final da vida com ele. Foi uma vida de sofrimento. O meu caminho, o que eu tracei, realmente não foi aquilo que eu deveria colocar. Não aparece em resposta. E oração, filha do amor, não é apenas súbrica. É a comunhão entre a criatura e o criador. Como eu já comentei. Então, o mais poderoso influxo magnético conhecido. E é óbvio que quanto mais sofrimento, mais sentimento você coloca nessa oração, mais você se conecta com o mais alto. E mais você vai poder receber orientações, influxos e orientação para você seguir em frente. Esse é o objetivo da oração que ele coloca. Ele vai entrar nos efeitos da oração. E aqui, o mais importante para colocar é, várias vezes, André Luiz vai descrever os efeitos da oração. E vários trabalhos mediúnicos vão falar sobre a mesma coisa. Na prece, a gente encontra os elementos força que a gente recebe o mais alto. Então, você fez a oração, você se conectou com o mais alto. A partir desse momento, você vai poder receber orientações ou perceber coisas. Intuições, força extra para fazer o trabalho. Só depende de você como você vai usar isso. Visualmente, o que eles falam é que existem focos de luz, ou flocos de luz, ou pétalas, ou flores, que caem do mais alto. Então, André Luiz recebeu, antes dessa viagem, um reforço da visão espiritual dele. E ele consegue, então, perceber, olhando durante a oração, esse efeito. Na verdade, o nosso mundo, a gente está recebendo, não é só a luz solar. Nós sabemos que, magneticamente, a luz tem uma partícula, o fóton. E aí, como cada um vê, vai depender de como você entende aquilo. Então, durante a oração, você amplia a sua capacidade visual. E você vai ver toda essa chuva de luzes caindo sobre cada um. Ele coloca que, em alguns casos, eles fazem oração para alguém. Ou entidades, ou uma música que está acontecendo. E essa transformação que acontece, então, essas luzes, tocando cada indivíduo, produzem um efeito de força, que aí, cada indivíduo vai produzir o seu próprio foco de luz. Então, em uma prece que acontece, cada um dos indivíduos, em oração, uníssono, recebem, todo mundo recebe da mesma maneira. Mas, aí, dependendo de cada um, você vai produzir um novo foco de luz. Então, ele fala de bolhas, ele fala de pétalas, de flores também, atingindo aqueles por quem você olha. Então, imagina uma mãe orando para o filho doente. O seu nível de atenção e súplica aumenta muito. Ela vai receber muita energia. E, aí, nessa súplica, ela vai conduzir toda a energia que ela tem para aquele filho. Então, vai sair do peito dela, da mente dela, toda essa energia. E, aí, então, a criança pode respirar mais tranquilo. Então, algumas curas que a gente percebe. Nos trabalhos mediúnicos, a gente percebe isso também. Então, qual é o foco do trabalho mediúnico? Eles precisam de força física. Então, os nossos corpos físicos vão produzir essa energia. A gente recebe essa energia do plano mais alto, a gente vai converter essa energia para aquela energia que a entidade está precisando. Então, a gente vai fazer oração, a gente vai colocar o foco nela, a gente vai tentar conduzir para que aquela energia toque o coração daquele espírito, ou agradecendo ou suplicando ajuda. A coloração e a intensidade variam de acordo com a graduação espiritual. Então, eles comentam, né? Se a gente pensar no espectro de luz, do ultravioleta para o infravermelho, mais energia, menos energia. E essa luz vai depender, então, de intensidade. Então, quando a pessoa tem mais capacidade de oração, a luz vai ser mais intensa. E a coloração vai depender do padrão vibratório. Então, o André Luiz cita algumas entidades, ministros do nosso lar, falando sobre uma tonalidade azul, uma tonalidade esverdeada. Tudo vai depender de cada um dos espíritos que estão fazendo essa oração. Como eu comentei, o jogo incessante de luz. Nós estamos recebendo aqui agora. Então, qualquer criatura, em qualquer instante, que decida fazer uma oração, na verdade, vai estar se ligando a esse jogo constante do mais alto. E aí, a partir desse momento, dependendo da intensidade, da força de vontade que você tiver, você vai poder transmitir isso mais. Você vai converter essa energia para aquele intuito do que você está colocando. Sobre a questão de quando você roda, cria-se esse laço entre o indivíduo e o além. Se é uma operação para o bem, o que vai acontecendo é que nós vamos nos ligar às forças superiores do bem. Então, não importa para quem você ore. Muita gente fala assim, ah, não, eu oro para Nossa Senhora, porque ela sempre vai me trazer. Isso é meramente um componente pessoal, porque todas as orações vão para Deus. Quando você ora para qualquer entidade, você está pensando no bem maior. Então, isso vai para Deus. O que vai acabar acontecendo é, entidades que estão próximas, que recebem aquela orientação, que percebem aquele apelo, elas vão trabalhar por você. Então, normalmente, os espíritos que agem, são os espíritos designados para, não, estamos aqui trabalhando, numa missão, eles vêm, então André Luiz, acontece isso. Ele vai na oração, que ele vai ter uma terceira parte do livro, para poder justamente ajudar as pessoas. Então, nós podemos ser. Uma ferramenta de Deus. A partir do momento que você se liga a isso, alguém está precisando de uma ajuda, uma senhorinha parou o carro na estrada, quebrou o pneu, ela faz uma oração, você vai ser a ferramenta que vai poder ajudar, trocar o pneu, qualquer coisa assim. Então, nós podemos ser os instrumentos de Deus. Só precisamos estar abertos a isso, atentos. E da mesma maneira, como uma rogativa benéfica é atendida, uma rogativa para o mal também é atendida. É lógico que a gente pode imaginar, infelizmente, o tipo de energia que a gente vai ter. Então, eu quero aquela pessoa, fique doente, ou passe mal, qualquer coisa assim, é óbvio que você vai estar se ligando a espíritos, que têm esse mesmo interesse. Então, ele fala que rogativa para o bem, você vai se conectar e vai se levar, e rogativa para o mal, você vai se prender a outros laços, que você vai ter que resgatar aqui. No final, ele fala que as respostas são maiores e mais diretas à medida que se identifique o merecimento. Isso é uma coisa natural também, que o André Luiz comenta em outro livro. Normalmente, a gente pede para aquela senhorinha, ou para alguém que você imagine que tenha um padrão lidatório maior, vai para o padre, pedindo para que ele possa fazer esse apelo, porque você entende que a pessoa tem mais merecimento. Então, num dos livros do André Luiz, ele comenta que uma entidade iria desencarnar, e esse plano é totalmente refeito, porque uma criança, neta daquela entidade, faz o apelo, e ela tinha merecimento. Então, ele fala assim, por causa daquele apelo, vai ser estendido o prazo. É óbvio que não é uma mudança drástica de plano, mas aquele merecimento ajudou naquela alteração. Então, essa foi a parte de oração que ele coloca. Em seguida, eu vou entrar em algumas questões sobre perispírito e magnetismo. A gente já explicou várias vezes sobre o perispírito, esse corpo semi-material, que a gente usa para estar aqui na Terra, que depois vai usar para animar o corpo físico. A gente vai falar um pouco sobre o magnetismo também, algumas operações que ele usa no livro. Então, a primeira coisa que ele fala é justamente sobre a aplicação magnética de recursos adicionais para a visão, para a melhoria da visão. Então, ele, no seu perispírito, ele vai num centro especializado no celular e ali ele vai receber essa operação magnética, que é permanente, não é uma coisa que é temporária. Apesar de que, em alguns outros casos, em outros pontos do livro, ele também fala, ah, eu recebi auxílio do instrutor, eu recebi ajuda para poder ver um pouco mais a fundo o que acontecia. Então, tudo isso acontece por dádiva divina, por merecimento. Ele conta que, ao longo do livro, essa questão visual dele vai melhorando. Mas, a princípio, e durante o processo magnético, eles entram em oração, agradecem a bênção de receber essa questão da melhoria da visão. Tudo isso está no plano que a gente vai se desenvolvendo. Em outro ponto, ele vai falar sobre o processo de volitação. Nessa viagem que eles empreendem, eles decidiram não ir pelos caminhos normais que viram o nosso maracosta. E aí, ele fala assim, é natural, e faz parte da lei, que vocês melhorem isso. Então, conforme o espírito vai progredindo, ele vai aprendendo. E o mais interessante, que eu li agora, como é que eles fazem volitação. Ele fala, é um processo meramente físico. eles conseguem mudar a força, ou conseguem mudar o padrão vibratório do seu corpo espiritual, e por isso, eles usam a força centrífuga do planeta para fazer. Então, se a gente pensar, assim, fisicamente, imagina que você consegue controlar o seu magnetismo, e você não é mais atraído para a Terra. Então, é óbvio que todos os corpos estão sendo girados, então tem uma força centrífuga. E por causa da força apesa, a gente mantém. Se você consegue equilibrar, como se fosse um balão, você falta um anor. Ou, se você está de andada, você cria um puxo para cima. Então, são coisas físicas que ele escreve no livro. Essas questões, às vezes, passam um pouco despercebido. Eu estou aqui a quinta vez para poder pegar isso aqui, e eu falo, é interessante, né, que ele coloca. Então, é um dos pontos que ele fala sobre como é feita essa questão da volitação. Num outro ponto, quando eles estão descendo para a crosta, ele está falando das dificuldades, né, então, o nosso lar está bem distante, e eles chegam num momento em que eles começam a perceber, ou perceber, né, as sombras da crosta do planeta. E eles começam a perceber também entidades que vivem naquela região. Então, ele começa a sentir pela luminosidade, a falta de luminosidade do ambiente, a própria luminosidade dele, né. O instrutor fala assim, nós não podemos afetar as pessoas que não têm a mesma capacidade que a gente. Então, vamos eliminar esse processo. Eles fazem uma oração, eles conseguem apagar a própria, a própria iluminação que eles têm, né. Isso mostra como a gente não pode, né, usar ou fazer com que as outras pessoas sintam essa inveja da gente. Então, é uma coisa do ser, um bem que a gente faz, que a gente consegue se equilibrar e não mostrar que a gente é superior às outras pessoas. Ele comenta sobre a Segunda Guerra Mundial. Esses livros acontecem, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial. E ele vai descrever também os resultados das grandes, ele coloca como vibrações mortíferas que acontecem. Então, imagina, né. Nessa época também, a gente estava fazendo vibrações recentemente, um trabalho mediúnico aqui, e eles estavam falando sobre o quanto esse ambiente de guerra está acontecendo na Ucrânia, e agora também no Oriente Médio, isso está afetando o momento como um todo. Então, coloquemos em orações, né, esses lugares e esses espíritos envolvidos. Porque, da mesma maneira como existem pessoas querendo bem, querendo ajudar, existem pessoas que querem, ou espíritos que querem prejudicar isso. Mesmo pessoas, né, se a gente pensar quanto a gente está ganhando em cima de guerra e isso aí. Então, nós temos que combater isso. E qual é o melhor combate? Oração. A boa vibração. Evitar. Então, existe uma discórdia. Entrei lá, alguém está defendendo um ponto da guerra, ou outro ponto. Vamos quebrar isso. A gente está aqui para resolver o problema do planeta também. Não é só problema de meio ambiente, é também um problema da guerra. A gente só vai conseguir ter um ambiente de paz nesse mundo para a gente conseguir colocar paz. Às vezes, a gente não consegue colocar paz dentro de casa. ele vai falar também sobre a paz interior que a gente percebe quando você chega em algum lugar. Então, ele chegando no posto avançado, ele fala assim, nossa, lá fora, toda aquela vibração, né, todo aquele temor das coisas acontecendo, quando você entra lá dentro, você sente a paz no lugar. e isso reflete justamente a paz das pessoas. Então, quando você chega na casa de alguém, quando você é bem recebido, você percebe a casa de alguém que faz orações, faz vibrações, você se sente em paz também. Ele coloca uma coisa nesse livro que eu não encontrei em nenhum outro, que é sobre o processo de supro. É um processo de cura muito parecido com o passe médium. Ele vai entrar em detalhes sobre isso aí e vai explicar. Nada mais é do que realmente soprar. E ele coloca aqui as energias que se passam pelo sopro, e eles usam isso num tratamento específico para alguns sofridores, vai passar, então, por todo o aparelho digestivo, todo o aparelho laringe, boca, e essas pessoas que fazem esse tipo de tratamento têm que controlar muito ingestão, palavras, tudo isso. E a gente esquece como mentalizando e fazendo isso, a gente acaba aprendendo, né, no nosso próprio perispírito, no nosso próprio organismo. Ele vai descrever as técnicas e o mais importante é que, assim, em tudo a ciência é para começar. Então, ele fala que são pessoas que são treinadas durante muito tempo, né, são servidores respeitáveis pela realização que atingiram, ganham remuneração de vulto, ou seja, não monetária, mais benefícios depois, né, enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. No outro processo, ele vai falar sobre as defesas do lugar que eles se encontram, e eu vou descrever um pouco mais depois do que é, mas ele vai falar sobre armas de defesa. E aí, o ponto que ele coloca, assim, poxa vida, mas no ambiente espiritual a gente vai ter armas de defesa e ele fala que elas assustam terrivelmente porque elas são para defender aquele ambiente e elas causam a impressão de morte. Elas chegam a fazer a destruição do corpo perispiritual. Então, a gente percebe isso, em outros livros ele vai falar sobre formas ovoides, tudo isso, então, mostrando que, realmente, são forças muito grandes, né. Eu vou cobrir depois um pouco sobre essa questão. Ele descreve sobre aquele lugar que eles se encontram, ele está muito próximo da crosta, mas não tão próximo assim que ele já está ali. Ele vai falar um pouco sobre as distâncias, mas, nesse posto, especificamente, eles recebem algumas entidades que estão num sofrimento tão grande que eles, na verdade, a crença deles é que não existe nada depois da morte. E são pessoas que dormem. Então, ele fala das pessoas que estão lá. Essas entidades desequilibradas, elas ficam em albergues dormindo, simplesmente, dentro do próprio sono, dentro das próprias pensamentos que ela plasmou. E o tratamento que eles fazem justamente sobre isso, sobre como recuperar essas pessoas, porque não tem como você simplesmente acordar a pessoa e dizer. Então, ele fala sobre tratamento que eles dispensam, alimentação, técnica do sopro, orações, e ele fala que nesse ambiente que eles se encontram, num dos lugares lá que eles estão, eles têm duas mil entidades dormindo. E ele, através da técnica de visão que ele aprendeu, ele vai e lê a história, ou vê um vídeo da história da pessoa. Ele sente compaixão por aquilo. Então, depois dos técnicos de sopro, oração, ele fala que das duas mil pessoas, só dois espíritos conseguem acordar. E acordam numa situação terrível, porque elas se encontram num leito, um monte de entidades que parecem mortas, numa situação assustadora. Eles falam que depois elas até saem correndo, eles vão depois para poder resgatar essas pessoas e poder prestar auxílio adequado. Sobre a questão dos espíritos em si, ele vai entrar, ele vai descrever alguns colônias espirituais, ele vai falar sobre o tipo de auxílio que coloca. E ele diz que quem geme ou sofre está melhorando. toda lágrima é sintoma de renovação. Então, esse lugar específico ele vai colocar a diferença que tem entre o nosso lar. Então, nosso lar que recebe espíritos mais, alguns sofredores, mas mais adiantados e nesse lugar que é mais próximo da crosta ele vai receber aquelas pessoas que não estão prontas eventualmente. Ele vai falar sobre escarnecedores, ironistas, perturbados, pessoas que não sentem a dor. e esses são os mais dignos de piedade. Aquelas pessoas que não têm sentimento, que não conseguem se ligar, eles não têm o arrependimento ainda para poder fazer a própria transformação. Então, esses são os mais sofredores. Ele entra na questão também magnética do culpado. Então, ele fala assim que a imagem do culpado permanece na sua tela mental. quando ele fala daqueles que estão dormindo, ele está falando justamente sobre como eles estão focalizados no próprio sofrimento. E como eles criam dentro da própria mente essa tela mental de alguma coisa que já não existe mais. Então, fala de alguns casos de sofredores, que falam, assassinou alguém e ele fica vendo aquilo. Fala de um outro caso que a pessoa escarneceu sobre aquele e nem existe mais aquilo, a pessoa já até perdoou e eles vão passando nesse sofrimento. E aí ele coloca uma coisa muito interessante sobre a questão do campo interior, como a gente continua vendo isso. Ele fala assim, um exemplo, Jesus, ele já percorreu todo o Calvário, não existe mais. Aquela cena, só que a gente ainda continua na maior parte das vezes vendo ele crucificado, partilizado pelos nossos erros. Então, esse crime coletivo que nós praticamos como humanidade, ainda vai viver muito tempo na nossa mente até a gente atender a redenção. Então, a gente ainda vai falar assim, ah, Jesus Cristo, uma das grandes imagens que chega, ele ainda é pendurado no madeiro. Ele cita um outro caso interessante e o administrador do lugar que eles estão já está justamente ajudando o irmão sofredor. E esse irmão sofredor ainda continua tendo o administrador naquela visão que ele tinha da vida passada. Então, ele continua vendo como alguém que ele prejudicou, como alguém que ele fez mal. E aí, ele fala assim, apesar de todo o amor, ele esteve muito pior. O amor da pessoa já está ajudando. Então, o administrador recebeu aquele irmão que prejudicou ele mesmo e ele falou assim, a princípio ele chegava como alguém que precisasse de ajuda. Depois, ele começou a chegar como alguém que era um irmão. e hoje, ele está numa questão de piedade, de tentar ajudar alguém que, como todos nós, é tão. E tentar ajudar essa pessoa a sair daquela condição. Ele fala que a primeira abordagem que eles fazem do livro é que ele vai ser um louco. E aí, depois, ele consegue entrar um pouco mais no livro e consegue mostrar um pouco mais de sanidade. Numa outra parte, ele vai falar sobre o paralelo da medicina humana versus a medicina espiritual. Como raramente nós lembramos da prevenção das doenças. Então, a gente normalmente aguarda a moléstia para procurar recursos. Necessitamos de analgésico para cirurgia. Fugimos do regime logo na primeira melhora, bem como o tratamento. Destetamos a dor que reestabelece o equilíbrio. E não aceitamos purgativos, mas a gente sempre perde alguma coisa que seja de gosto agradável. Então, eu quero ser curado, mas eu quero ser curado da melhor maneira possível. O mais rápido possível e o menor sofrimento possível também. E ele coloca uma coisa muito interessante. Normalmente, queremos saber sempre mais do que o médico. Então, se chegar lá, o médico fala assim, não, eu sei tudo que eu tenho aqui. Eu quero ser. Só vai me dar o remédio que eu estou pedindo para você. A diferença entre os dois está justamente na questão de como no mundo espiritual eles não conseguem manipular a alma. Então, imagina alguém sofredor que chega no plano espiritual com uma doença e você não tem como atuar diretamente. Então, o trabalho vai ser sempre através do amor, da conceituação, mostrando como se desenvolver, mostrando o sofrimento das pessoas. Por isso que fala sobre todos aqueles que sofrem, todos aqueles que dormem, como o trabalho é longo, não pode ter ansiedade para que isso resolva. e é isso que a gente vê também nos espíritos que comparecem aqui. Muitas vezes anos se passam antes que a gente consiga efetivamente ter uma melhora para que ele consiga se recuperar. ele fala sobre desculpismo, então, muitas vezes no nosso dia a dia, quando a gente tem uma ação para resolver ou para se desenvolver, a gente vai dar desculpas sobre ah, mas eu tenho excesso de deveres, eu tenho muita coisa para fazer em casa, ou ausência de ensejo para fazer, ou guardam as riquezas e revoltam-se se não a tem, então, eu falo assim, ah, não, eu preciso de dinheiro para fazer isso ainda, porque senão eu não vou conseguir fazer esse trabalho de caridade, ou, no caso, quem não tem, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso ainda, então, ele fala sobre ou é muito jovem, é muito velho para o trabalho, ou precisa ter ajuda da família, ou ausência dela, ah, mas eu não tenho alguém que me dê suporte, né, os doentes não podem e os sãos não precisam, então, a gente sempre encontra uma desculpa para dar, para não comparecer, não ajudar, né, ou, infelizmente, a gente vai sempre de erro em erro acumulando as oportunidades que a gente não efetiva. Numa segunda, uma terceira parte aqui, eu vou falar sobre atividades no mundo espiritual, então, essa parte, ele vai contar um pouco mais sobre o que acontece, né, no livro, não entrando nos detalhes, mas falando sobre como é o relacionamento espiritual, então, ele vai falar assim, primeiro, limitação do número de servidores e recursos, então, mesmo no plano espiritual, existe essa limitação, por quê? a gente nunca vai ter todos os recursos disponíveis, faz parte da nossa vida aprender com a limitação, né, a gente vai desenvolver inteligência, a gente vai desenvolver as oportunidades passando pelas dificuldades, né, não é assim, ah, tem todos os recursos possíveis, vou conseguir fazer, então, mesmo o programa espacial americano aqui, não tinha todas as respostas, né, tinha recursos, mas tinha uma hora que acabou também, né, não tinha gente, né, a gente sempre vai ter esses imitantes, e esses imitantes é que fazem a gente crescer, né, esses imitantes vão dar oportunidade para a gente encontrar alternativas, né, encontrar opções, encontrar um meio de realmente fazer, porque quando tudo é dado muito fácil para a gente, o que a gente acaba observando é assim, ah, para que eu vou fazer o meu esforço, para que eu vou me dedicar a isso aí, sobre o nosso lar em si, ele fala sobre como existem várias colônias e a diferença entre elas, tá, então, nosso lar é uma das colônias muito avançadas, e em um dos casos ele fala assim, que existem até pessoas que são convidadas para ir lá, para comparecer, então, ah, eu fiz um trabalho e ganhei o direito de visitar nosso lar, né, ele fala sobre um outro posto avançado lá, ligado a uma colônia que é muito mais de sofridores, né, então, todos os sofridores estão ligados àquele plano, ele vai falar sobre uma cidade que tem na França, e vai falar sobre um outro lugar que se chama Alvorada Nova, então, descrevendo que existem diversas moradas na casa do meu pai, não é só o plano terrestre, cada uma delas vai ter a sua oportunidade, vai ter a sua questão de trabalho, de espíritos envolvidos, mas o mais importante nessa visão desse livro é contar pra gente um pouco sobre o caminho, as opções são infinitas, né, então, André Luiz esteve, né, nesse processo de aprendizado, de visitar esse lugar, trazer pra gente essas informações, pra dizer assim, os caminhos que você vai percorrer não são limitados a isso, e ele vai contar muitos outros, né, nesse caso específico ele vai falar sobre como o auxílio é feito próximo da crosta, em outros livros ele vai chegar até em lugares mais sofredores, né, pra que a gente tenha a certeza de que o caminho, as possibilidades, os caminhos que a gente vai percorrer são infinitos, né, então, não existe assim, chegar alguém aqui e falar, olha, lá, pra você morrer vai ser desse jeito, tá, você deve percorrer esse caminho aqui, você vai fazer isso, né, então, temos que abrir a nossa mente, o caminho a percorrer é o trabalho de amor e de oração, tá, temos que nos ligar à oração, temos que prestar auxílio a quem precisa, porque é isso, porque a gente vive pra quem precisa saber, tá, trazer um pouco, eu vou abrir as perguntas agora, se alguém quiser comentar, perguntar, esclarecer, ajudar, comentar alguma coisa. Fleta, obrigado pela palestra, como sempre, bastante sensato, trazendo bastante conhecimento pra gente, eu queria fazer um comentário sobre um negócio que você falou que eu achei bastante interessante, uns 30% da palestra ali que você falou sobre a gente evitar, entrar em conflitos pra não ficar também arrumando confusão e tal. Na minha opinião, não discordo de você, mas eu acho que assim, eu acredito que isso é um fenômeno mundial, mas especialmente no Brasil, a gente, na minha opinião, passou de um, sendo um povo que aceitava muito, que falava ok pra tudo, não queria entrar em conflito, pro outro extremo onde agora a gente acha que é especialista em tudo, especialista, pelo Instagram, a gente vai de especialista em foguete até guerra e a gente quer ter a razão sobre tudo. Eu acho que existe um caminho do meio, como o Rodrigo gosta de falar bastante. A gente precisa ter a maturidade pra discordar e ter discussões produtivas amistosamente. A gente não precisa concordar com todo mundo, ninguém precisa ter a mesma opinião sobre as coisas, mas a gente precisa ter a capacidade e a maturidade de poder debater ideias, eventualmente discordando sem perder a amizade, sem brigar com a família e assim por diante. Acho que nem tanto ao mar nem tanto à terra, não vamos aceitar tudo, a gente precisa falar o que a gente acha que é certo sem também a gente brigar com as outras pessoas por causa disso. Essa é a minha contribuição, não sei se você concorda. Eu acho que a questão do conflito em si, o mais importante é como você aborda o que você vai fazer. Então, você colocar a sua posição, acho que tem que ser claro pra todo mundo. Eu sou espírita, eu tenho muito isso, eu vou fazer. Mas é por isso que você vai defender a sua posição, a fé é fogo. Ah, sim. Então, assim, ah, chegou numa reunião de família e alguém discorda em você, mas o negócio de espiritismo falar com o espírito é valé, não sei o que. A pessoa vai voar no pescoço do cara e fala assim, ah, eu vou provar pra você agora. Exato. Não precisa. Então, a questão do ficar equilibrado é justamente pra evitar esse conflito no seguinte ponto. Não, essa é a minha posição, respeito a sua. E eu acho que cada um vai seguir por seu caminho. Mas, hoje, no mundo que a gente vive, as pessoas parecem que estão buscando conflitos, querendo que você, querendo ouvir um comentário que existe lá na internet pra poder já responder em cima. Então, nesse mundo desse conflito, o que a gente precisa encontrar são as saídas diplomáticas, que é o que está faltando agora. Como eu vou encontrar um meio pra dizer pra você assim, israelenses, vocês estão certos. palestinos, vocês estão certos. Agora, como que a gente vai chegar aqui no caminho? Tem tanta história aí, se a gente entrar no mérito da história, pô, mas quem chegou primeiro lá? Não dá pra dizer, a história é igual do ovo e da galinha, né? E aí você vai ficar defendendo, ah, mas não sei quando Israel, não sei o que, mas não sei quando os palestinos, não sei o que lá. Então, o ditado da avó é cada vez mais atual, né? A gente tem uma boca e dois ouvidos. Isso diz alguma coisa, né? As pessoas discutem e não ouvem os outros. A gente tem que ter a habilidade de falar, mas ouvir quando não está falando. Mas aí que entrou a questão, Alanis, deixou de ser conflito, você argumentar produtivamente, passa a não ser conflito. Isso, exato. Então, assim, o conflito, não, não para o conflito, sim para os argumentos produtivos. Debate de ideia. Bem, mais algum comentário, pergunta? O pessoal, quando você colocou da vibração, realmente, que é você pensar nessa, seja como for, se a pessoa você está nessa vibração, até você falar que eles chegam a um certo ponto que eles têm que descer um pouco a vibração deles para eles chegarem. E quando a gente desce essa vibração, eles sofrem isso. Porque ele está vibrando num ponto muito legal e daí você cai com o outro melhor. Ou seja, mais forte ou pior, sei lá, você sente isso aí. Então, e o que faz isso aí? No caso, a gente chama de prece, mas é o nosso pensamento, a gente devia estar numa prece constante, né? Estou sempre vibrando bem. Porque se você chegar num lugar e aí você entra naquela vibração, às vezes você precisa, que você falou, eles têm guerra, eles têm armas lá. Porque também, eles estão bem próximos do que a gente é aqui. Vamos sair daqui. Vamos citar aqui. É. Bom caminho ainda. Ok? Vou ter que ler o livro aqui não. É. Aproveita que vamos lançar o livro. E o filme está sendo lançado essa semana, no Brasil, né? É. É. As mensagens. vamos fazer as orações também, para a gente poder fazer o passo depois, tá? Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, ouvindo essas ideias, possamos refletir sobre o que foi apresentado, possamos incorporar no nosso dia a dia, caridade, no amor, na prece, sem morte, infinita bondade. Dá-nos a compreensão, dá-nos o amor, dá-nos principalmente a oportunidade de servirmos e sermos úteis para aqueles que precisam que estão ao nosso redor, que estão longe, que estão no nosso pensamento. Possamos orar para aqueles que estão aqui conosco, aqueles que deixamos no Brasil, aqueles que estão no nosso coração sempre. Obrigado. Mais uma vez, que assim seja.